Salve, salve galerinha do Youtube, beleza? Mais um vídeo no canal Cádio Furtado, rapaziada. Galera, olha o que que nós aprontamos com o Mildinho. É, rapaziada, o Mildinho é doido voando na ventania, hein? Mildinho é o DJI Mini 2, galera. Vamos que vamos. Chapulheta, Mildinho pro céu. Não foi muito pro céu, né? Fazemos, fizemos aí esse voo rasteirinho porque tava ventando muito. Fui lá conhecer meu amigo, meu irmão, Drone Extreme. É, vou deixar o link do meu amigo aí, ó, na descrição desse vídeo. Se você puder, dá um alô lá, né? Dá uma força pro nosso amigo aí também, o droneiro aí da cidade de Terezópolis. Tá bom, rapaziada? Chapulheta lá o dedo lá no Inscreva-se, ativa o sininho e vamos que vamos curtir os nossos vídeos aí de voo de drone. Falou, rapaziada? Olha só a ventania que tá nessa cidade hoje, hein? Olha lá, eu tô ali encostado na árvore e as árvores somos nós. E meu amigo ali, ó, ele voou aí com o FIMI X8 SE 2020 e o Phantom 4. Você viu o Phantom 4 aí naqueles vídeos em pequenininho, né? Short, short. Acho que é isso aí, né? Então, é, do meu amigo aí. E aí, nós tamo com o Mildim. Tá doido, Mildim. Olha só, rapaziada. Quando nós passamos aí com o Mildim numa ventania, galera, eu fui sem casaco, tava um frio gelado. Fiquei com as mãos congeladas, apesar do sol que tá aí, né, galera? Mas pensa num vento gelado. Cê tá doido? Falou, galerinha. Rapaziada, desde já também já venho agradecer você inscrito no canal Caju Furtado. Meu, muito obrigado a galera que vem interagindo no canal. A galera vem comentando, dando joinha, dando a força. A galera que vem contribuindo aí nas lives, né? Temos feito uma live aí. Poxa, fizemos uma live do Eclipse. Poxa, a live deu gente pra caramba, deu bastante visualização. E olha isso aí, não entre alta tensão aí, tchau. A live ficou legal, galera. Muito bacana, hein? Meu, muito obrigado a todos. A todos vocês inscritos aí, tá bom, gente? Você que não é inscrito por ventura, caiu de paraquedas no canal do Cidoido. Gostou dos conteúdos de voo de drone? Então se inscreva aí, ativou no sininho pra receber todas as notificações no canal. E volte meia, tem vídeo. Olha essa ventania, rapaziada. Olha só. Mildinho, guerreiro. Ô dronezinho guerreiro, esse miudinho, rapaziada. Top demais, top demais. Galera, aí. Já estão voltando aqui nessa trilha. E eu queria ter ido mais ali pra cima, mas galera, fiquei com medo. Porque se perder esse sinal, ele é seu nosso retrômetro de homem. Eu esqueci de botar no modo pra aerar. Ele ia subir, né? E a ventania tá braba aí, galera. Olha só que lugar bacana. Rapaziada, pensa num céu lindo que tava. Bonito demais, galera. Não tinha uma nuvem no céu, né? Também a ventania espalhou tudo. Olha só como é que as árvores tão balançando. Olha só a ventania. Olha, olha isso, galera. De hora que dava cada rajada de vento ali. Olha só. Na onde eu tava ali, a árvore chegava a balançar. E tem um tronco grande, a árvore ali, ó. Chegava a balançar, rapaziada. Coisa de doido. Olha o céu. O céu tava lindo, mas tava lindo demais, galera. Limpinho, ó. Eu não botei mais pra cima, senão ia pegar muito sol. Olha só essa hora aí, como é que deu uma rajada de vento. Olha ali. Como é que as balanças. E miudinho lá de boa. Brincando com o vento e de boa, rapaz. Que drone top. Até o nosso amigo aí, ó. Drone Extreme ficou de bobeira aí com o minidor no vento. Lógico que eu não botei ali pra cima. Mas... Aonde... Aonde tava ali, já tava ventando muito. Fiquei com medo, confesso. Eu fiquei com medo de levantar mais ele. Mas que drone guerreiro. Falou, rapaziada. Então, vamos que vamos. Já curtiu o vídeo. Já deixou o comentário. Olha só, galera. Esse vai ser... Ah, não. Essa vai ser a capa do vídeo. Olha que legal, ó. Já puletamos um zoom. Olha que maneiro. De Deus no fundo. Top demais, né, rapaziada. Vou agradecer a galera da gringa agora também. A galera de fora aí, ó. Thank you, my brother. Thank you, my friend. Olha que maneiro que ficou isso, ó. Pelo amor de Deus. Vai dizer que não merece o like. Mildinho DJMN2 na ventania, galera. Nossa, tava ventando bastante. Ventando com pressão, hein. E nós a voando. Voando com pressão também. Com o Mildinho. Muito bem, Mildinho. Você se comportou muito bem no vento, tá? De parabéns, Mildinho. Galera, videozinho curto. Tá bom, galera? O videozinho não é grande. Só pra descarregar as baterias, né? Só pra curtir um pouquinho aqui, né? Então é isso, galera. Olha só que da hora, hein. Já, já vamos tá terminando. Já, já vamos tá terminando aqui, ó. Tá bom, galerinha? Já tirei o óculos ali pra ver onde que o Mildinho tava. Vamos ver como é que ele tava se comportando no vento. Né? Vamos botar o óculos aqui novamente pra despedir de vocês daquele jeito. Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau. Olha como é que balança o drone. Uou, uou. O vento tava quase me carregando. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.